Estou perdido, mas minha alma suspira por Ti Com esperança, ó Senhor, hoje venho aqui Nós somos barro e o nosso oleiro é o Senhor Mas não esconda Teu rosto ou morreremos outra vez Olha pra nós Somos o Teu povo Vem morar de novo No nosso coração Rasgue os céus Esqueça os pecados E mais uma vez Modela esse barro Estou perdido Mas minha alma suspira por Ti Com esperança, ó Senhor, hoje venho aqui Nós somos barro e o nosso oleiro é o Senhor Mas não esconda Teu rosto Ou morreremos outra vez Olha pra nós Nós somos o Teu povo Vem morar de novo No nosso coração Rasgue os céus Rasgue os céus Esqueça os pecados E mais uma vez E mais uma vez Modela esse barro Olha pra nós Nós somos o Teu povo Nós somos o Teu povo Vem morar de novo No nosso coração Rasgue os céus Esqueça os pecados Esqueça os pecados E mais uma vez E mais uma vez Modela esse barro Teu povo Teu povo Our coração Peu